E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como que anda a vida das pessoas que não se casaram com uma criança de 12 anos? O que é uma tristeza pra pessoas como a Raulzita, o PC Siqueira, que já foi de Beise. Eu vi o caso de uma garota de 12 anos que tava em lua de mel. Sim, 12 anos e ela tava em lua de mel com cara de 20. Viagem de lua de mel. Viajamos pra João Pessoa pra curtir esse momento. E é lógico que eu fiz o fariés de mordomo. E se eu falar pra vocês que o fariés fez uma surpresa pra mim? Eu fiquei sem acreditar. Quando eu entrei no quarto, eu não desconfiava de nada. O nome dessa menina é BrunaXL. Meu amigo, tem tanta coisa errada aí que eu quase me converti ao Slam. Eu acho que nem a BeliBelinha, na época que ela vendia pé, que era menor de idade, teria tanta coragem assim. Mas tudo bem. Essa menina apareceu na internet fazendo dancinha. Mais especificamente, dançando funk. E é engraçado pensar que, sei lá, dois anos atrás, é provável que ela estaria usando fralda ainda. Assistindo Barbie ou fazendo xixi na cama. Seguindo a linha cronológica das postagens do Instagram, aqui eu tenho que parabenizar a pessoa que toma conta dessa rede social. Porque se alguém fizer a denúncia e houver uma investigação, alguém vai acabar sendo preso. No dia 6 de maio do ano passado, pelo sucesso dela dança funk, ela é contratada pela Love Funk House. Pra você que não sabe, a Love Funk House é um projeto da Love Funk, que é uma gravadora e distribuidora musical. Sendo a terceira maior do Brasil, em segundo tá com desila, e depois em primeiro lugar vem a GR6. Voltando aqui pra Bruna, com uma rápida pesquisa, você acaba vendo que ela tem 12 anos. E no post que ela foi contratada pela Love Funk, eu nem vou pontuar uma menina de 12 anos tá usando piercing. E mesmo que os pais estejam juntos e que eles autorizem isso, você só pode fazer tatuagem ou colocar piercing a partir dos 16 anos. Pelo menos é o que diz no artigo 13. E é a partir daqui que as coisas ficam bizarramente nojentas. Aqui sim seria uma Disneylândia pra romantização de quem gosta de ver uma sub-12 com pouca roupa. Tem que esconder esse perfil do pessoal da Orientec, e senão o Ricardo Chagas vai ficar maluco. Ele vai lançar um novo documentário da HBO. O contraste do post de antes e depois dela ser contratada pela Love Funk é simplesmente absurdo. De uma criança completamente coberta fazendo dancinha, o que por si só já é sugestivo bastante, começa a dar lugar a post sempre utilizando roupas mais e mais curtas. O que eu tenho que dizer de intimão é que se você for mulher e usar roupa curta, tá tudo bem, vai fundo. Só que nesse caso, tamo falando de uma criança de 12 anos. Sendo cada vez mais e mais sexualizada junto com outras crianças. A Love Funk House é um lugar onde outros influencers do mundo do funk ficam ali pra criar conteúdo. Ela é como se fosse uma mansão maromba do funk. Só que esse negócio é uma fábrica de mentira e meteção de louco que daria inveja no diabo ruivo que grava cal. A Love Funk recebeu uma premiação do YouTube Brasil por se destacar. E literalmente é só um vídeo deles dançando promovendo os perfis de quem tá lá dentro. Não tem uma parabenização do YouTube nisso daqui. Fora post o conjunto com página de fofoca. Da mesma forma que a Choquei faz pra acabar promovendo alguém da bolha. Polêmica. A influenciadora Bruna XL está sendo bastante criticada após a repercussão desse vídeo. O que vocês acham? As influencers Maria Eduarda e Bruna Gabriela estão sendo criticadas ao publicar vídeo dançando juntas. O que vocês acham? O que se parar pra analisar, cada post dessa página segue o mesmo padrão. Um print controverso feito pra causar polêmica com um comentário polêmico. Sem o arroba da pessoa pra não identificar quem escreveu isso. Ou em qual rede isso foi feito. E as fotos sempre são as mesmas. Alguém de costa, com um celular no rosto. Pra que não haja uma identificação. Pra que não fique muito na cara de que tudo isso é forjado. O que na boa, todo mundo sabe que isso é fake. Que são matérias mentirosas pra causar uma discussão e viralizar o post através do engajamento. Alavancando o perfil dos envolvidos. Fazendo com que eles minem seguidores aos montes. E essas páginas de fofoca sempre agirem em conjunto com a Love Funk. Falar que essas páginas não são uma máquina de ganhar dinheiro ou de não criarem os artistas que eles querem. É uma mentira. Só que eles sabem que eles têm um defeito. A verdade é que os MCs se parecem todos iguais. E as mulheres são só uma variação da MC Pipoquinha que você encontra em qualquer esquina tarde da noite. Pra que você se destaque, pra que você crie o seu nome. Você precisa ter alguma coisa muito diferente. E no caso da Bruna, que é essa menina, é a idade dela. A Love Funk sabia que qualquer marketing pra cima dela daria uma repercussão pela idade que ela tem. Algo na linha. Nossa, tão novinha e já é tão piranha desse jeito. Nessa idade rebulando assim. Até que então eles postaram esse vídeo. Sendo sincero, se você tira o fatoridade, esses vídeos não funcionam. A curiosidade de como alguém tão jovem consegue algo assim instiga o espectador. E é exatamente esse pessoal que acompanha esse mundo. Vugo, pessoal da comunidade barra favela. Não é difícil você entender o segredo por trás desses números. Só que eles precisavam de alguém pra morder a isca. Algo que salientasse a ideia de como alguém com 12 anos compra um carro de 500 mil. Até que a Record veio e fez uma matéria sobre isso. E se você não conhece nada desse mundo, você realmente acredita que ela realmente comprou esse carro. Tem uma influenciadora digital que tem apenas 12 aninhos. Essa menina tem muitos seguidores. E obviamente, começou a receber muita grana. A menina de 12 anos que acabou de comprar um carro avaliado em meio milhão de reais. Chamativo? Sim, intrigante? Também. A ideia de alguém só fazendo dancinha na internet, comprando um carro desse e sendo tão jovem chama muita atenção. E a Love Funk tava no caminho certo se esse era o objetivo. O tanto de gente que vive numa vida fodida, tentando sair do sistema que é feito com o propósito de te jogar pra baixo, é surreal. Pessoas que trabalham numa escala 6 por 1 ganhando um salário vendo isso é de pirar a cabeça, mesmo que seja fake. No fundo, elas sabem que isso é fake. Só que isso mesmo assim incomoda elas. Mesmo assim, faz com que elas assistam aquele conteúdo. Fazem com que elas comentem nas publicações que engajam em aqueles perfis. E acontece que isso é a defesa perfeita pra quem vinha com aquele comentário de que estão sexualizando uma criança de 12 anos. Fala a verdade. Você acabou de ver ela com essa BMW e você esqueceu completamente que estavam sexualizando ela. Tanto que esse é o único Reels, depois da contratação dela, que ela tá com mais roupas cobrindo o corpo. Que ela não tá se exibindo ou que ela não tá se sexualizando demais. Agora, quem que vem questionar a sexualização de uma pessoa que tá, abre aspas, conquistando seus sonhos, fecha aspas. A internet não tá preparada pra essa conversa. Muito menos o pessoal que acompanha esse conteúdo. Vai lá você comentar que estão romantizando a sexualização de uma criança. Eles literalmente afastam críticas como essa mostrando um vídeo desse. Seria o plano perfeito. Até eles postarem isso. Eu entrei no quarto e não desconfiava de nada. Mas antes de mostrar a minha reação da surpresa. Deixa eu falar pra vocês sobre o jogo da faquinha. É só você jogar a faquinha no círculo e não acertar uma faquinha na outra. Só nessa jogada eu fiz 900 reais. Pra quem quer mudar de vida, link na bio. Agora eu vou deixar vocês com a minha reação. Juro, gente. Eu amei. Dia de date com o meu nome. Vamos conhecer o Terraça Itália. Pra quem não sabe, esse é o restaurante mais caro e mais alto de São Paulo. As comidas de lá são muito diferentes. Mas antes de eu mostrar o meu prato, eu já vou faturar no joguinho da faquinha. Lembrando que não é casa de aposta, muito menos jogo de azar. É um jogo de 100% de habilidade. Em poucos segundos jogando, fiz mais de 59 mil reais. Em Kinabill e nos stories. Agora olha a perfeição do meu prato e o do faria. Eu pedi macarrão carbonara. Porque eu não comi a maioria das comidas que tinha lá. Além da comida ser maravilhosa. Tinha essa vista perfeita. Pois bem, nesse ponto eu acho que nenhuma consequência alcança essa menina. Eu vou abrir o jogo com vocês sobre anúncios de casa de aposta. Essas publicidades pagam muito bem. Na semana passada eu estava até conversando com o meu editor sobre uma proposta que eu acabei recebendo. 20 mil reais pra mim fazer uma única live. O ponto é que eu não vou arriscar tomar strike por transmitir isso ao vivo de uma casa de aposta que nem é legalizada no Brasil. E eu digo isso pelo motivo de que por mais que existam muitas pessoas que torçam o nariz, que mostrem o quão virtuosas elas são, muitas delas não sabem. Mas hoje em dia, casas de apostas estão se regularizando. E publicidade pra jogos de azar estão sendo permitidas. Um exemplo perfeito que eu posso dar pra vocês é que hoje a Blaze é legalizada no Brasil. Mesmo depois de todo aquele rolo com o Daniel Penin. E várias outras casas de aposta estão indo nesse caminho. Só que isso veio com um preço muito alto. O Conar, que é o órgão que regula a propaganda aqui no Brasil, meteu um monte de requisito a ser cumprido pra quem faz um anúncio desse. E desde antes de começar o processo de legalização, nunca foi permitido que criança fizesse esse tipo de anúncio. E muito menos que elas tivessem a sua imagem vinculadas a ele. E a Love Funk sabe disso. Eles não são otários. Não é à toa no perfil da Love Funk House que os três fixados são da Bruna. E no canal do YouTube deles apostado. Farias foi flagrado com o Bruno no banheiro. Bruna XL tá grávida? No fim das contas, eles postaram um vídeo falando que era tudo bait, o que é mais do que óbvio. Metendo o louco falando que foi tudo montado pra que eles arrecadassem dinheiro pro Rio Grande do Sul. Eu tava tão ansioso pra contar pra vocês sobre o nosso casamento, sobre a nossa lua de mel pra vocês. Hoje iremos mostrar a nossa verdadeira realidade e contar pra vocês sobre o que chocou todo mundo no Brasil inteiro. Todos esses conteúdos foram roteirizados, gravados com câmera profissionais e drones pra gente entregar o melhor conteúdo pra vocês e a melhor obra de ficção. Bruna, mas por que disso? Para pessoas assim como você, que veio parar no nosso perfil, participar de algo maior e ajudar quem realmente está precisando. O Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda, afinal é nós por nós. Então boa parte do nosso dinheiro arrecadado com publicidades será utilizado pra ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Minha mãe sempre me ensinou a dividir as coisas, mesmo que seja poucas coisas, né? Mas enfim, espero que muitas crianças assim como eu se inspire e comece a ajudar o próximo. O que se for verdade ou não, a gente nunca vai saber. Empresas como a Love Funk, GR6, Condizilla, são cheias de metação de louco. E pessoas perguntam, cadê os pais dessa garota? Eles estão achando o cu de ganhar dinheiro. É isso que os pais dessa garota estão fazendo. A custo da sexualização da própria filha. Disfarçado da busca de uma realização de um sonho. Ah, mas homicéis, você não acha que ela incentiva menores de idade a ficar com pessoas mais velhas? E que consequentemente isso aumente o número de criança que se torna pai? Bem, honestamente eu acho. Eu realmente acho isso. Só que não existe nada que eu possa fazer a respeito. Além de, claro, acabar investindo em ação de empresa que vende produto de bebê. Pensando bem, pros meus investimentos, é bom que existam pessoas como a Bruno XL, que influencie, que normalize muitas ações como essa. Que vocês comprem fralda, sapatinho, roupa pra criança, chupeta, leite em pó. Porque o sistema e o meu bolso te agradecem muito.